Efésios capítulo 1, eu quero ler do versículo 15 até o 23 e nós retomamos, portanto, a ministração que eu interrompi na quinta-feira acerca do supremo propósito de Deus hoje queremos falar acerca do novo homem levando em consideração, atenção todos, que o tema dessa conferência é Efésios uma visão hermenêutica do supremo propósito de Deus e nós então estruturamos esse tema em quatro subtemas que nós consideramos, a partir de uma leitura do todo da Escritura nós entendemos que esses quatro temas que foram tratados, que estão sendo tratados eles estruturam todo o pensamento divino na Escritura ou seja, quando você lê a Bíblia Sagrada e se você começar a ler como se costuma fazer Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juiz até o Apocalipse, lendo em ordem os 66 livros conforme estão aqui editados talvez você vai se deparar com muita informação com uma série de histórias você vai se deparar com um emaranhado de coisas e às vezes, atenção, não me entenda mal e às vezes, de certo modo, ou pelo menos aparentemente você vai se deparar até com coisas conflituosas que aparentemente não se casam não se harmonizam e isso é provado quando você olha para o meio cristão de uma maneira geral é que você vê que a cristandade ela se organiza de uma maneira conflituosa ou seja, você olha para uma denominação A que ela está numa relação de oposição doutrinária e de prática a uma denominação B ou seja, as muitas denominações elas não são no sentido elas não possuem uma mesma e única visão espiritual acerca de Deus acerca da sua vontade acerca da salvação acerca do homem acerca do mundo acerca do propósito de Deus tanto é que o cristianismo ele está fragmentado em centenas se não milhares vamos colocar centenas para não exagerar muito ou alguns milhares, quem sabe de departamentos ou que seja de vertentes dentro do único cristianismo que se opõem entre si e isso é fácil de você ilustrar basta você olhar para o catolicismo romano que é cristianismo ou não é cristianismo é cristianismo mas que não se dá doutrinariamente com os protestantes com as igrejas de reforma protestante ou seja eles não se casam não se harmonizam eles não conseguem congregar juntos ora ambos catolicismo e protestantismo são cristãos só que eles partem embora de um ponto inicial comum mas são muitas as premissas que os diferenciam de sorte que se você também colocar o protestantismo em relação ao evangelicalismo que é o que se conhece por evangélico você vai encontrar também embora a maioria dos cristãos ou dos crentes não saibam disso mas vocês vão encontrar uma relação antagônica entre aqueles que são chamados cristãos protestantes de igrejas reformadas do movimento evangélico pois cada um desses movimentos se fundamenta em princípios distintos contrários e antagônicos por exemplo a eterna luta entre armínio e calvino ainda que não seja uma luta pessoal porque não foram contemporâneos mas a luta de sistemas como o sistema calvinista do entendimento da salvação e o sistema arminiano eles lutam entre si eles lutam entre si se você perguntar para um cristão qualquer você acredita que a salvação uma vez recebida pela fé em Cristo ela se perde ou não se perde aí você inaugura um conflito porque uns vão dizer que a salvação se perde outros dirão que não se perde e ambos vão apresentar as suas fundamentações na escritura as suas referências bíblicas hoje mesmo eu vinha com o pastor Josué e o pastor Marcos nós vínhamos lá do hotel para cá conversando um assunto acerca da filiação acerca do novo homem da nova criação de Deus da restauração de todos os homens e como nós colocamos e é o modo como nós costumamos fazer é conversar de maneira livre sem preconceito sem estabelecer nenhum tipo de dogma que possa engessar ou fossilizar o nosso entendimento ou seja estar aberto a compreender a vontade de Deus sem que você se sinta ou se imponha enquanto dono da verdade ou como dono da verdade e